Podemos falar da história dos negros sem falar do Brasil Mas não podemos falar da história do Brasil sem falar dos negros Angola, século XVII Negros banto-escravizados embarcam no porto de Luanda Rumo à maior colônia da coroa portuguesa Trazendo um tesouro que revolucionaria a identidade cultural brasileira para sempre Levantar meu corpo, o cativeiro se acabou Dizendo a pedra, a pedra balanceou Levantar meu corpo, o cativeiro se acabou O jongo, talvez o mais importante legado angolano no Brasil, é considerado como o avô do samba carioca É uma dança bonita, uma dança linda, uma dança africana Que veio do Congo de Angola e se instalou ali na região de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais Mas afinal, o que é o jongo? É uma dimensão plural, que não é só a música, não é só a dança, não é só o ritual Então é tudo isso articulado numa expressão cultural afro-brasileira A dança recebeu o título de Patrimônio Imaterial pela Unesco em 2005 Reconhecimento que rendeu ao jongo uma data comemorativa no Rio de Janeiro Como tanto sonhou o maior dos jongeiros, mestre Darcy Darcy Monteiro, músico-percussionista, foi fundador da escola de samba Império Serrano E do grupo Jongo da Serrinha, atualmente a maior referência para os praticantes da dança Hoje, o jongo é praticado principalmente em cidades do interior e em quilombos do sudeste brasileiro Existem, porém, pessoas que lutam pela preservação dele em Goiás e em Brasília Praticam, divulgam e ensinam Fazem o que podem para o jongo não se acabar Toda quinta-feira, o grupo de samba brasiliense Filhos de Dona Maria Resgata diversos elementos da cultura afro-brasileira Depois de entoar sambas e pontos de candomblé Se despedem da roda com o jongo Como uma saudação aos antepassados Feito essa balança entre o Brasil e a África É isso aí, o balanço é isso aí Acho que foi um negócio que aconteceu A gente, no meio de uma roda lá, a gente Tá, vamos tocar o jongo, vamos E aí a gente começou a colocar E aí acho que o pessoal gostou, a gente gostou de tocar, né Porque a gente gosta sempre de lembrar das origens do samba, né O jongo é uma delas, uma das origens do samba Há pouco mais de 100 quilômetros de Brasília Em Anápolis, Goiás Carlos Reis, ou mestre, tuísca Se apaixonou pelo jongo antes mesmo de participar de uma roda Há um ano, Carlos fundou o Jongo Iracema Com sede na Associação Cultural Artística de Anápolis Ele ensina crianças e adultos a cantar e dançar E sobre os valores da cultura jongueira Eu me lembrei daqui da Associação da ACA Que é a Associação Cultural Artística de Anápolis Eu tive aqui uma época ensinando capoeira angola Aí vim, falei com a direção Uma direção, me abriu o espaço De eu iniciar aqui o trabalho de jongo Aí sim, aí a coisa começou a acontecer Filhos de Dona Maria Mestre Tuísca Cada um, a sua maneira, ressoam em seus tambores Um grito pela preservação de uma valiosa raiz da cultura brasileira Tem que fortalecer o que é nosso, entrar o que é nosso Passar pra frente, passar pra quem está vindo A gente está chegando, a gente é muito novo Mas isso é essa preocupação, né? O que o negro passou na Polônia Para conservar a dança Usando a dança de jongo Usando o ijechar Pra poder se alegar o coração De tanto sofrimento Então, como eles trouxeram isso pra nós O jongo é a cultura nossa É a herança nossa Então, como eles trouxeram isso pra nós Então, como eles trouxeram isso pra nós O que eles trouxeram isso pra nós Então, como eles trouxeram isso pra nós